E a Jovem Pan continua sofrendo com censura, continua sofrendo com ataques do Ministério Público e agora eles afastaram aí o Constantino, Figueiredo, Zoe e Marco Costa. Na verdade o Jovem Pan pra mim começou a definhar depois que o Adriles saiu. O Jorge Adriles saiu, mas até então eu cheguei a acreditar que eles iam manter a mesma linha editorial e tudo. Eles fizeram até uma publicação falando que a linha editorial é a mesma, funcionários entram e saem, isso é plenamente normal e tudo, mas não é. Não gente, isso daí já saiu da normalidade em relação ao Jovem Pan faz tempo. E eles são o único portal de notícias, o único empresa atrelada à mídia que até certo ponto existia uma liberdade. Não vou dizer que eles eram imparciais, mas se existe a tal imparcialidade no jornalismo, talvez eles eram mais próximos a isso, embora eles tenham um viés um tanto mais conservador. A Revista Oeste, por exemplo, que inclusive é onde eu estou vendo essa matéria aqui, eles fazem um trabalho muito bom também, eu gosto muito do portal deles, só que eles ainda não chegaram no mesmo patamar que a Jovem Pan chegou. O Terça Livre então já era também, já era, já foi, não tem mais o que fazer. O Alan Santos que estava à frente disso daqui, enfim, hoje nem no Brasil mais o cara pode pisar. Então, diante desse levante aí de um novo governo, de uma nova era para o Brasil, de uma nova ordem para o Brasil, a Jovem Pan está tentando continuar viva. Então ela tinha dois caminhos a seguir. Um, continuar batendo de frente e propagando a verdade. Ou dois, tentar apresentar a verdade, mas trabalhar de uma forma mais seletiva, trabalhar de uma forma que não faça ataques tão diretos assim ao governo atual, ao STF. Porque você hoje ter uma opinião diferente do governo é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Então expor essa opinião é uma coisa praticamente criminosa nos dias de hoje. Então, eles acabaram, a Jovem Pan acabou optando aí por tentar amenizar, virar um cordeirinho. Só que eu penso que já foi também, né? E aí? E aí? Você vai ficar amenizando aí a situação? Você vai ficar tampando o sol com a peneira? É isso que eles estão tentando fazer. Bom, não sei, não, também não, até tem certas coisas que também nem eu posso falar aqui. Mas é isso.